No ar, mais um campeão de audiência. Som na caixa aí, bota o play. O orgulho, como diria o velho Lobo Zagalo, é uma pedra no sapato do autodesenvolvimento. Foi o orgulho que fez o mochila de criança cair do céu e o homem da graça. Na árvore dos pecados, o orgulho é o tronco, dele nascem todos os outros. Quando nos colocamos no centro da criação, condenamos tudo aquilo que não vem de nós ou para nós. Deveríamos nos orgulhar da nossa voz, da nossa beleza, da nossa riqueza, da nossa capacidade de fazer uma paleta suína, embora o Luís não esteja aqui, ou de tocar o tema do Mário Bross no trambone, de recitar Wuggling no original em grego, ou de decorar as capitais do mundo com o atlas no banheiro. O que fazemos com os dons que nos foram dados? Eles devem servir à nossa senha material ou ao nosso espírito? O século XX consolidou a figura do iletrado espiritual, aquele que perdeu o senso de transcendência, do domínio linguístico e da capacidade de expressão, e como efeito, se distanciou da imagem de Deus. O século XXI consolida a figura do sem-vergonha material, aquele que, rompido definitivamente com essa imagem de Deus, perdeu o senso do ridículo e faz da sua condição animalesca, de seus grunhidos autorreferentes, a maior expressão de seu orgulho. E para debater esse tema complexo, contamos hoje com... Eu tenho muito orgulho de estar aqui com eles. Arthur Machado, o grande Arthur Machado, Lucas Honorato, que infelizmente ficou sem referência no texto. Estou triste. E o grande Felipe Trieli, que cada vez mais se supera com a sua brilhante falta de capacidade musical. Só para quebrar o orgulho um pouco. É que o sonho dele era ser contador, terminou sendo músico assim. Me obrigou, meu pai me obrigou. Olha só, os dois têm a ver com notas. É verdade. Os dois são quadrívios. Eu tinha uma historinha que eu contava, que era o meu avô... E essa é uma história baseada numa história real. O meu bisavô era médico e achava a vida muito sofrida. E o meu avô quis ser médico e ele falou, não, você não vai ser médico. Então eu pensei assim, não, você não vai ser médico, você vai ser sambista. Você fica... Aí ele escrevendo as memórias, meu filho fica andando aí com esse bico de bunsen para lá e para cá. Podia ser um cavaquinho. Mas estamos digredindo. Voltemos ao orgulho. Vamos pegar essa história. Então será que sua avô tem orgulho de você? Era possível. O bisavô, né? É, médico você não virou. É, médico com certeza não. Virou o rei do cavaquinho da Vila Madalena. O pior é que o orgulho virou mesmo de cunho positivo, né? Você tem orgulho... Você tem que ter orgulho de si, você tem que ter orgulho do que você faz. No certo sentido, por exemplo, ter orgulho de alguém ou ter orgulho de alguma coisa que você fez não é necessariamente ruim, né? Não te leva ao pecado. O problema é quando você transforma isso na soberba. Depende. Se você coloca aí em termos cristãos, mesmo o orgulho das coisas que você faz sozinho não pode ter. Você tem que sempre saber que não veio de você, né? Que você é sozinho. O orgulho de que Deus te ajudou a fazer alguma coisa. É, então. Você pode ter... Alguém falou isso numa das coisas que eu estava estudando. Muito legal. Não é bem orgulho, é dignidade. Você saber onde você está. Nem achar que você é mais nem menos do que você está. Porque também achar que é menos é meio falsa modéstia. Mas é isso. O orgulho é essa hipertrofia da dignidade. É o cara... Botar ela bombadona. Sim. Um vegetal, um hormônio ali, ela ficar um... E o orgulho de... Achar que é maior do que é. Do que Deus te deu, do que Deus te ajudou a fazer. Está lá na escritura, o fariseu, né? E indo lá fazer a oração dele. Falar, ó, Deus, muito obrigado. Não sei o que, ajuda o fulano aqui que é ruim, que não presta. Que está todo ferrado, então, ou seja, né? É, exatamente. É curioso, por exemplo... Ainda bem que eu não sou assim. O mundo da fé estimula muitas vezes esse orgulho, né? Sim. Você vê lá no seu Instagram, não sei se você... Tem lá, o cara bota toda vez que ele está na missa, ele bota a foto. Quer dizer, já ganhou a recompensa, né? Não precisa mais de... É isso. O meu de Eucaristia já tinha uma foto. No meio da Eucaristia? Então, você imagina, cara. Bota uma foto embaixo. Eu e o corpo de Cristo. Que burro. Vai fazer uma selfie, né? Não, mas o pior é que quase isso. Mas essa coisa de tirar foto, uma vez eu estava... Logo que você se conversa, você fica super... Eu também fazia isso. Eu estava lá, estou aqui. Ainda tiro de vez em quando, mas é mais como uma... Porque eu uso o Instagram um pouco também como um diário para daqui a 100 anos eu olhar e falar, poxa, olha só, tal. Então, tem um pouco disso. Mas realmente... Tem algumas missas que você quer marcar. Mas essa coisa do orgulho e o Instagram está completamente ligado, né? O Instagram é o... A gente falou que é o da inveja, né? É a simetria, né? Para quem recebe, gera inveja. E para quem posta, é o cara do orgulho. Exatamente. Não vai alimentando o outro, mas um alimenta o outro. Mas é o que você falou. Olha só. Essa questão da conversa é interessante. Porque quando você se conversa, está feliz, você quer contar essa verdade, esse amor para todo mundo. Isso eu não acho que é uma questão do orgulho. É uma questão da sua admiração. Você está encantado com a verdade, descobrir a verdade. Como você resolve... Como a gente fica quando resolve guardar as vidas proporções, óbvio, né? Mas a solução do problema é o que você quer contar. Pô, olha que legal que eu descobri e tal. O nosso problema do orgulho é isso. É aquela questão de você se levar a sério demais e atribuir a características ou, de repente, aquilo que você acha que são virtudes suas, mas que são pequenas, são ridículas, não é nada demais. É uma baboseira. Você vê, por exemplo, esse orgulho que você tem no poder judiciário do cara que queria ser chamado, o acórdão, o venerável acórdão. Como se alguém fosse plantar o acórdão na parede e ficar venerando, né? Ó! É o ridículo, né, cara? É o ridículo, é o tremendo... É o ápice do... Não é o ápice, né? Mas é um exemplo do orgulho do cara se levar demais a sério. Agora, vocês que manjam tudo. A gente falou no programa da... Opa! Manja tudo, não. Mais um pouco corte. Mais um pouco corte. Cortes mãe da Angélica. Tinto elemento. Mas vocês que sabem das coisas. Eu fiquei com essa dúvida. No programa da Gula, a gente falou que a Gula era meio que o pai dos pecados, porque é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Dos pecados. Você começa com a Gula, é o primeiro passo pra... Mas também, não sei se é Santo Tomás ou Santo Agostinho, que falam... Eu acho que é Santo Tomás. Que o orgulho é... Não, o orgulho é o centro, é o principal. É a maior... É o mais. Ele até tira, eu acho que... Não teve alguém que tirou dos sete pecados, como se fosse o pecado capital dos pecados capitais, né? Tipo, é o... É isso mesmo. Era o oito, né? No programa que a gente fez com o Jorge, explicou mais ou menos, né? De que eram oito... Isso, depois saiu um... Saiu um, mas ficou... Cara, eu vejo duas coisas. Primeiro, eu vejo como uma hidra. Uma cabeça de hidra, né? Então, você tem o pecado original que tá ali, o corpo, o resto são ali. Mas, é... Biblicamente, se olhar bíblicamente, é o orgulho. Porque você vê, tá aí, primeiro João, ele fala que é a conscupiscência, né? Dos olhos, da carne e a ostentação da vida, que é a soberba do Espírito. Os três são o orgulho. E a Eclesiástica também fala, todos os pecados vêm do orgulho, da soberba. Então, o primeiro, pra mim, é ele, é o mais importante que essa... A soberba precede a queda, né? Não tem alguma coisa assim. O pecado original... Libris também. O pecado original é um pecado de orgulho, né? O primeiro pecado. Isso. É achar que você pode sentar no campo de Deus, que eu sou o cara. Se você parar pra pensar, por que você cede pra gula? Ah, porque é um prazer que eu gosto. Quem disse que o seu prazer é importante? Eu falo de você achar que o seu prazer, a sensaçãozinha de comer um negocinho, é tão importante assim, é um sinal de orgulho. É. E quem disse que... É que você não pode esperar a comida. É. Eu acho que foi assim que falou. É. Não pode esperar a comida. Não pode esperar a comida. Eu acho que tem sentido isso. Mais fala o que você ia falar. Não, porque o orgulho, você... É a desobediência já a Deus, porque você... Ele serve pra todos os pecados, porque é mais ou menos assim. Deus disse que isso aqui é pecado. Mas eu sei mais que Deus. Pra mim, isso é pecado pra ele. Pra mim, não é. Então, assim que... É... Aquela coisa da religião. Não, eu tenho a minha própria religião, porque eu escolho o que é pecado e o que não é. Então, o que me convenha, o que eu gosto de fazer, já não é tão pecado. O que eu já não faria, acho que... O cara corrige ali a evangelha e pega os melhores momentos. Então, isso é todo... É o orgulho. Você falou da híbris, né? Pra provar que o orgulho não é só uma matéria de problema para os cristãos, não para a igreja. Não. É o próprio mundo pagão, as tragédias gregas, né? A híbris é o principal elemento que leva à tragédia, né? Você pega é de porrei e o cara... O oráculo fala lá. Tem coisa que me deixa quieto. Não, mas eu vou descobrir. Eu vou atrás. É a hora que ele descobre a verdade. Ranca os óculos, né? E o mais... Porque... Não, não. O mais louco é que é o orgulho mesmo, porque se não fosse o orgulho, o oráculo não teria acertado o futuro. Ele só acerta porque o cara fala assim, vou fazer o que ele... Ele não vai conseguir acertar. Aí o cara vai lá. Mulher tem muito orgulho também, né? Eu vou mudar esse cara. Passa 20 anos tentando mudar o cara e quando muda fala, mas você não é mais o mesmo. É isso. É isso. Eu não era assim. Eu não te conheci. Mas você tem duas desordens, cara, que se repetem. E isso é... Talvez esqueça e aí que entra um pouco da psicologia. Você tem o pecado original que é essa desordem causada pela revolta do espírito contra Deus. E quando você tem a queda, você tem a revolta da tua matéria, do corpo contra o espírito. Esse pecado, a gula, a fome, é a revolta do teu corpo com o espírito. Por isso que você vive uma tensão grande entre o que você sabe que te faz mal, mas a tua vontade é maior do que aquilo que você... Mesmo se achando Deus, você entende que não te é bom. Há uma desordem na relação, há uma revolta da matéria contra o espírito. Você vive nessa tensão que gera angústia, ansiedade, todo tipo de coisa. Então, você tem essas duas desordens. O orgulho é a revolta inicial, do espírito contra Deus. O cara foi colar. Isso o editor deixa. Agora, se eu boto um caderno aqui, uma anotação, o cartuço, a informação na mesa, a gente não pode nada. Existem... A dupla ali tem grupinhos. A eles tudo, a nós nada. É porque nós temos orgulhos de ser... Existe uma desordem estrutural que está na moda. Mas, às vezes, tem que tomar cuidado quando você fala assim, quem disse que seu prazer, assim, porque isso também parte. Nossa, falando parece uma coisa... Você não pode ter prazer. Não, não é que não pode. Não, assim, a grande graça do mundo é justamente essa tensão e essa luta. A gente vai falhar, a gente vai acertar, a gente vai falhar. Mas, assim, não dá para dizer quem disse, não. É para você ter prazer, sim, mas não é para você fazer do prazer... Com esse fim. Exatamente. Você virar escravo ele. Quando você coloca ele no centro. É, colocar ele no centro, não. Exatamente. Mas, assim, evidente que você... Pô, você vai falar, não, vou só comer chuchu a partir de amanhã porque o meu prazer não importa. O meu paladar que se dane. Não, você tem que ter... Até porque Deus espera para a gente se satisfazer em Deus. Então, tem um momento que ele quer dar graças, né? Ele quer dizer que ele fez coisas para o nosso bem também. Não tem nada mais orgulhoso do que isso também, do que você falar, não, esse é o jeito que eu sei que é certo. Deus deu todas as coisas do mundo, as comidas boas, todas as coisas, mas eu sei que é certo. Eu sou muito sério comigo mesmo, eu sei. Eu supero todas as coisas. Inclusive, eu acho que tem até uma dificuldade grande hoje em dia porque a gente foi se secularizando com o passar do tempo, né? Tem uma dificuldade muito grande em entender por que se quer que o orgulho deveria ser um problema, né? Afinal de contas... O orgulho virou um valor, pô. Você tem que se amar, você tem que ter orgulho de quem você é, você tem diversos aí movimentos do orgulho disso, orgulho daquilo, orgulho de ser desse jeito, orgulho de ser assado. Orgulho, dia do orgulho tal, dia do orgulho tal, o que é isso, cara? E o pior é que todos... Isso foi uma coisa que antes de me converter já eu ficava pensando, eu já achava meio estranho. Quando essas bandeiras todas tem a ver com coisas com as quais você não teve controle. Orgulho de ser brasileiro, eu já achava meio... Ué, como assim? Eu só nasci. Eu só nasci, exatamente. O que eu fiz pra que... Orgulho negro, orgulho gay, orgulho não sei o quê. Como assim orgulho? Você nasceu com essa coisa. Agora, orgulho de ter completado a faculdade, também não pode, mas é melhor. Porque pelo menos você conquistou aquilo de alguma forma. Não, desculpe, vai lá. Não, eu só ia fazer uma piada. Se eu fosse o ditador no mundo, eu instituiria o dia da vergonha de ser eu mesmo. Pois é, está faltando vergonha, né? Tem orgulho demais e pouca vergonha. Mas se pensar que é uma superdimensionamento de você mesmo, tudo isso é essa hipertrofia que a gente falou nisso. Então, pô, eu tenho orgulho de fazer a faculdade, como se a faculdade, o diploma fosse... E estar lá fazendo o Uber depois. Nada contra o Uber. Pô, pelo amor de Deus. Mas que você tem a maior sabedoria do mundo. Ah, eu tenho orgulho de ser brasileiro, como a nação fosse. Então, o cara sempre superdimensiona e se leva muito a sério. E esse é um problema, que o cara, ele bota muito maior do que ele realmente é. Que é o problema, outra palavra, que eu odeio, que é empoderamento. Que está na mesma linha. Porque o cara... Por isso que essas coisas estão meio na moda. Porque o cara fala assim, eu sou empoderado. Veja, ele já está dizendo que tem algo que torna ele maior do que ele é. Porque não é meu, eu sou empoderado. Então, como se ele tivesse tomado uma vitamina do Popeye... E que é uma bomba, é fajuto. Quer dizer, ele está ali, é um negócio fajuto. É um negócio fajuto que dá uma dimensão errada na sua própria realidade. Então, cara, isso tem consequências muito sérias no dia a dia. Porque as pessoas começam a querer olhar o mundo, se você é um empoderado, se você é o cara que sabe tudo, se você está superdimensionado, você vai querer que a realidade se comporte do jeito que você gostaria que ela fosse, senão como ela é. Então, você vive atritando com a realidade nas pequenas coisas. E quando ela não acontece do seu jeito... Nas grandes também. Sim, quando ela não acontece do seu jeito, qual é a sua reação? Ira, por reclamação, entendeu? Você fica, pô, não é assim, Se conta na comida. Se conta na comida, bate no cachorro. É isso. Então, vem tudo disso aí. Porque a todas as ideologias revolucionárias tem também como base o orgulho. Porque o cara sabe... Eu sei algo que é melhor para a humanidade que ninguém nunca pensou. Sabe? Tipo, eu a partir de hoje... É o Heimann, a marcha da história. Vou transformar a marcha da história. E se você pegar, por exemplo, qual é a grande virada do século XX, em relação a essas... Foi essa teorização que os Franco, Gramsci, eles pegaram e falaram, cara, vamos apostar no orgulho, bicho. É a coisa mais fácil do mundo. Pode ser sempre alguém achando que estão devendo alguma coisa para ele. Vamos pegar essa galera aqui e vamos botar na cabeça deles de que eles estão realmente... Tem gente devendo para eles. Por quê? Porque toda a sociedade foi construída para excluí-los. E eles merecem mais. E eles merecem muito mais. E o negócio... Você destrói, fala. O negócio engraçado que já foi colocado aqui é, bom, o orgulho, ele leva ao ressentimento, né? Porque você leva a olhar para a realidade com certo atrito e ele mata uma coisa que absolutamente todo mundo, quer o sujeito seja cristão, budista, ateu, sabe que é positivo. Que é a gratidão. O orgulho anula a gratidão. Porque se você tem... Ora, imagina... Mesmo que você seja o maior gênio do mundo, você tem orgulho de ser o maior gênio do mundo, você não é o maior gênio do mundo. Não é o maior gênio do mundo. Não, não. Mesmo que seja, não é por mérito seu. Você nasceu com algumas capacidades, tá bom, você pode ter estudado e tal, mas você tem uma predisposição ali que não foi você que se deu. Então você tem que ser grato por aquilo, porque, ora, a partir... A qualquer momento você pode ter uma demência, você pode ter não sei o que, e se o orgulho é tudo que você tem, você vai ficar fundindo. Você vai ser muito... Agora, tem uma parada, o Lucas, sem querer fugir muito do tema, já que você puxou, né? É que é importante, pra mim, sempre foi também um sinal dessa nossa época, como ela tá distorcida dos conceitos. Porque a gratidão, ela não é um sentimento, ela não é ser agradecido. São coisas diferentes. A gratidão é um estilo de vida, entendeu? É você entender que tudo que você recebeu vem da graça. Então, você encara aquilo, encara aquilo com uma tremenda felicidade de ter recebido, mesmo sabendo que não merecia, e vai utilizar na melhor forma possível aquilo que foi te dado. Seja dom, seja dinheiro, seja relacionamento, enfim, o que for te dado, você entende que foi dado. Então, o que acontece hoje? As pessoas vão aí, principalmente as pessoas horrorosas no Instagram, que é uma parada que, cara, isso me enlouquece completamente, ela bota assim, hashtag gratidão. Aí, bota a bunda de biquíni na praia, e aparece assim, olhando pro sol, você vê a bunda, mas olhando pro sol, gratidão. Mas gratidão é o quê? Eu não olho a bunda, fica claro. Nunca reparei essas coisas. Mas eu também não. Tem isso, é? Tem isso, mas você entende? Então, se ela bota gratidão, mas gratidão é quem, camarada? É o quê? Pelo quê? Entendeu? Não, e outra, gratidão, é engraçado, em vez de falar agradecido, é gratidão, né? E parece que dá vontade de responder, solidão, sei lá, uma coisa que entra aqui. Não, agradece, gratidão você tem que ter, e no geral, adeus, né? Não estou respondido de nada. Só agradecido, adeus, o resto. Agora, tem um ponto no orgulho, que eu acho legal a gente botar também aqui, que a gente está falando do orgulho no sentido cristão, e de pessoas que acreditam em Deus, né? Posso só colocar um negócio, que tem relação, que senão vai desconjuntar depois. Você vê como o orgulho, ele distorce a visão que a gente tem das coisas, né? Porque se você for parar para pensar, hoje em dia tem muita gente que fica falando sobre como o mundo é ruim, sobre como, tá, beleza, tem um monte de desgraça acontecendo, ah, tem gente passando, vamos, não sei o quê. Mas se você parar para pensar um pouquinho, se você der dois passos para trás e olhar para as coisas, pensa no seguinte, você nasceu, você está lá vivo. Qual é a primeira coisa que você precisa para sobreviver? Pô, ar. Pô, tem ar pra caramba. Olha que coincidência, que beleza. Qual é a outra segunda coisa que você precisa para ver água? O que mais tem no planeta é água. Você começa a olhar para a realidade, você começa a perceber que as coisas foram feitas de tal forma que elas são propícias para a sua sobrevivência. Exatamente. Você tem a luz do sol na temperatura exata para florescer a vida, não sei o quê. É, na Sibéria eu não estou a ser mais exata. Mas tudo bem. Mas é, as coisas são... Não, para a vida. Sim, em todo lugar é habitável. Então você vê que tem uma... E mesmo o contraste do lugar que não é habitável, quando você olha para ele, você percebe o quão bom é um local habitável. Então assim, tem uma harmonia nas coisas que o orgulho te cega para essa harmonia e faz você detestar as coisas porque você está olhando para o próprio umbigo e não para uma situação de fato. É porque você não tem a visão da graça você tem a visão da falta. E esse é o problema. O cara sai de manhã e entra no carro aí está reclamando o trânsito não está vendo o sol não está vendo a temperatura não está vendo que está agradável não está vendo que está um dia lindo não consegue olhar pela visão da graça das boas coisas que aí ele te dá. Então aí eu entro no que eu ia falar. A gente sempre tem essa visão nós principalmente convertidos depois de convertidos que Deus nos dá essas coisas e que a gente precisa ser grato por isso. Mas mesmo o ateu que chega assim não, eu tenho muito orgulho de ter completado essa faculdade ou sei lá o que meu mestrado, doutorado não sei o que. Só que alguém nós, seres humanos principalmente alguém alimentou alimentou alguém até os 5 anos de idade pelo menos até os 10 anos. é. Tem babuna a pessoa alguém a alguém ele tem que agradecer ou seja sozinho ele não conseguiria aquilo isso sem contar o cara nasceu em uma determinada situação com determinado modo de vida com determinados valores que os pais passaram por exemplo estudar é importante então assim eu sozinho não sou nenhum não tenho do que me orgulhar de absolutamente nada nem dos meus dons nem das minhas conquistas isso até pro ateu aí é que eu queria chegar não é só porque somos cristãos o orgulho é ruim de qualquer forma e hoje é o que a gente falou orgulho gay orgulho não sei o que o orgulho virou um valor positivo e ele é tão ele contamina tanto cara que se você pegar por exemplo pega a passagem bíblica Deus fala que a justiça do homem é trapo de imundícia então ele tá comparando ao modus que o trapo de imundícia era o pano que se utilizava pra segurar a menstruação o que você considera justiça pra Deus é um trapo de imundícia né e os caras aqui acabam a faculdade de direito e falam assim eu sou advogado eu sou domor eu passei então o cara bota tanta hipertrofia voltar no tema tanto valor naquele negócio que ele se orgulha daquele diploma como se ele estivesse dominando a justiça e o que ele é cara esse conhecimento vale nada isso é ridículo cara você deporou um código engraçado aqui no Brasil também quem sabe filosofia do direito também quem tem estudado várias jurisdições não importa o tamanho de sabedoria no final aí entra bom eclesiaste engraçado você é vaidade você é vaidoso cara a gente aqui perverte tudo até a humildade né porque você aqui não é bonito aqui no Brasil isso é uma coisa uma condição normal ninguém gosta de gente que se auto auto elogio tem que ter claro é evidente gente que sofre de autoestima é mas aqui tem um problema que é é por causa da inveja e não por causa da correta medida de falar cara você não tem de se orgulhar entendeu porque muitas vezes o cara tem que falar eu sei o que eu estou falando aqui porque o sujeito ele é incapaz de ver o talento de reconhecer quando ele não está quando ele está diante de alguém que sabe mais de alguém que leu mais de alguém que estudou mais ele acha que ele tem condição de discutir de igual para igual com qualquer pessoa esse orgulho é da ignorância se eu não conheço esse autor que você falou é um gosto esse autor é ruim e se o cara muitas vezes ele se orgulha da aparência do que ele acha que é a humildade então o cara anda todo lascado falando errado e não sei o que olha como eu sou simples grosseiro o grosseiro parece um falso humilde nossa você vê ele é dono da Chrysler e anda de bermuda costa o saco puta cara é boa gente ah bichão não é assim não é assim grosseria não tem nada a ver com humildade não e a humildade também não significa você falar sempre que é pior que é ah eu não sou nada disso é você reconhecer quem você é eu sou um bom professor eu posso falar olha eu sou um bom professor isso é que eu sei fazer eu não tenho orgulho eu tenho amor a minha profissão a tanto amor que eu sei fazer isso direito eu sou tão humilde que eu estou aqui te ensinando não mas é verdade não é isso porque eu podia estar fazendo outra coisa então o amor é verdade exige isso por isso que eu fiz isso no programa acho que você não estava acho que você não estava é um louco eu falei que eu odeio empatia eu estava é você estava então eu falei eu dei empatia por isso que essa ideia de você botar no lugar do outro como se fosse uma bússola moral não é a empatia não é uma bússola moral tem uma hora que você até entenda o sofrimento do cara mas você vai dizer cara existe uma verdade não mas é misericórdia é misericórdia mas os vagabundos viram com empatia ah porque é o sentimento entendeu e o sentimento pode estar errado se você estiver com preguiça ah foi o dia do Joel se você estiver com preguiça se teu filho estiver com preguiça de ir para o colégio você vai dizer ah eu entendo perfeitamente o que é isso filho isso é super empático você vai dormir vai dormir filho não vai cara vai estudar você tem a sua obrigação para cumprir o que é misericórdia é justamente isso você sabe o que é bom para o cara não o que é o que ele está sentindo e vai fazer o que não nossa eu vou respeitar a misericórdia é fazer o bem porque poxa ele não quer ir para a escola cara não dá mas nessa semana o Carlão deu algumas boas dicas de livro e eu comprei o aforismo do Olavo do Olavo também e logo no início acho que é o terceiro ou quarta página faça a recomendação comprem comprem os diários está em promoção não sei que ano que vai sair acho que não vai passar mas comprem porque é muito bom vale a pena mesmo sem promoção na Amazônia estava comprei ontem e eu dei uma folheada acho que na quarta página tem uma parada que você falou que no Brasil é inveja e é o aforismo dele que é perfeito em qualquer lugar o cara ele cresce ele vira alguém ele vir e fala assim é porque eu estive que nem o Newton falava é porque eu estive no ombro de gigantes no Brasil ele quer estar acima do cadáver dos professores ele mata o cara destrói para poder subir e fazer escada esconde não fala de quem aprendeu não tive meu professor não valorizo o professor é verdadeiro não é essa turma é a camisa do tia que está aí fazendo greve exemplo banal eu cercado amigos de outras eras eu escrevia uns negócios no facebook naquela época de eleição fazia umas graças cara tinha amigo meu que pegava o texto botava no perfil dele e falava que era dele não é cara é a questão qual é a vantagem que você está ganhando com isso de não dar o crédito para a pessoa não é para mim não eu cansei de ver piada você vê piada que o cara eu sei que foi aquele cara que fez por que você está pegando por que porque o cara quer ter o louro do negócio pequeno é o caso é o caso da marca d'água dos deputados da direita é o cara que isso que o cara pega e bota a marca d'água dele entendeu outro dia teve uma deputada aí que acho que foi o Tarcismo vai falar quem é o deputado do momento aí o cara tá aparecendo do momento outro cara e ela traz o que o deputado tem a ver com isso nada mas tá lá colada agora o que que acontece é porque como as pessoas são muito orgulhosas e o orgulho virou um valor a humildade e o reconhecimento que você admira o trabalho de alguém de forma honesta assim cara admira o seu trabalho e tal virou uma fraqueza você é otário você vai dizer para o cara que ele é bom você vai valorizar alguém porra não entendeu ele tem que ter orgulho para isso ele furta ele rouba ele plagia ele faz o que quer que você é feito inclusive um adendo aqui esse negócio aí da criação você é boa a primeira vez que eu ouvi isso falar sendo dita foi o Gugu a criação você falou você olha para a criação ela é boa foi o Gugu é realmente eu ouvi o Gugu liberado é não esse não é o outro na banheira do Gugu olha a criação olha que criação olha que criação quero ver fazer uma criação dessa tem uma coisa que o Gugu esse Gugu liberado não fez foi ajudar a criação do seu você vê esse negócio da graça quando você lembra ele é tão aparente que ele estava você tem que ter amor pelas coisas olha o cara que ele é um bom professor ele ama aquele negócio ele reconhece que ele é um bom professor ele fica feliz com aquilo a graça ali ela se torna tangível né porque você percebe que assim você pode ter o talento que for primeiro para você perceber que você tem esse talento e encontrar os meios que você precisa para exercê-lo já é um baita de um BO podia não acontecer na verdade o mais provável é que não acontecesse do cara ser um bom professor para ele perceber que ele é aí ele percebendo que ele é ele consegue encontrar o negócio que ele tem que estudar encontrar o negócio que ele tem que estudar ele tem que encontrar a pessoa para ensinar enquanto a pessoa a pessoa tem que ter tempo já é uma série de outras variadas a pessoa tem que ter tempo ela tem que ter o interesse ela tem que ser humilde para ouvi-lo então assim é uma cadeia tão grande de coisas para o sujeito conseguir fazer uma coisa pequenininha que se você presta atenção se for muito orgulhoso não acontece nada e se você for muito orgulhoso você não percebe o quão maravilhoso é esse negócio porque você acha que é o tamanho da graça que você recebeu agora essa questão cara é muito importante porque é o seguinte às vezes e você vê como o Rúlio ele tem essa essa semente mesmo do mal mesmo é o próprio mal olha lá o homem o homem ali aliás está um estilão está um estilão está meio homoafetivo mas olha só que é o seguinte às vezes você está conversando com um cristão você fala assim cara como é o objetivo de vida você fala viver para a glória de Deus aí a gente fala que nem a gente já teve mas o que é isso para a glória de Deus e aí é interessante porque quando você faz um produto você trabalha e faz uma coisa seja uma música seja uma escultura isso é comum em todo ser humano o cara olha e fala assim cara eu fiz um negócio legal eu sei que eu sei eu sei que eu sei mas eu não tenho a menor ideia como esse conhecimento veio para mim eu sei que eu estudei mas essa facilidade esse dom que de repente eu olho e falo cara isso aqui é fácil né e alguém olha para o celular e fala cara isso aqui é sinistro aí você fala pô isso aqui é muito fácil eu entendo filosofia é muito fácil ontem o Daniel estava fazendo planilhas com os nossos cronogramas a gente está e eu olhava eu entendia virava para o lado quando eu voltava para mim já era grego de novo em segundos e eu tenho que parar pensar raciocinar para entender e assim você me pede um instrumento que eu nunca vi na vida em uma semana eu estou tocando então é um negócio realmente que e aí eu estou sem orgulho eu estou falando o que é então mas é que está ao invés de ter o orgulho de olhar para aquela produção que você fez você já era uma escultura no livro e entender eu sou o cara o que é trabalhar para a glória de Deus assim cara olha o dom que Deus me deu que permitiu que eu fizesse isso eu não sei como surgiu dentro de mim e é muito interessante porque é o sintoma da fraude que todo mundo tem quando você acaba a faculdade você fala assim pô acabei sou engenheiro aí você sonha que pô isso é uma fraude eu estudei tudo isso mas orgulhoso será que eu estudei tudo isso será que eu posso assinar um projeto mesmo essa pô vai cair o orgulho muitas vezes é um sintoma da falta de autoestima na verdade sim também da consciência da desordem da consciência inconsciente vai parecer de uma consciência lá no fundo de que ele não é bem o que ele está se vendendo então ele precisa então ele precisa dobrar a aposta falar não quantos casos quantos casos na vida não passaram de pessoas que passaram pela minha vida que eu falei você diagnostica isso fácil depois você nota a primeira assim a primeira vez você fala assim cara o cara que se sente muito muito é porque ele ele sabe que é bem pior que isso no fundo e aí ele vai falando que é melhor e aí vira o pecado mesmo você fica viciado em si mesmo ainda mais ou menos eu até 2010 mas é por isso que voltando 15 15 necessários quem nunca quem nunca mas é por isso que tem um negócio voltando a Eclesiastes que eu estava fazendo meus revolucionários desse mês foi todo Eclesiastes então estou com ele mas impressionante que foi um choque mesmo porque está tudo lá a gente fala de todos os problemas na vida que ele fala que a sabedoria é enfadonha você saber significa que você tem um só eu sei que nada aceito só ele fala cara isso aqui é tão maravilhoso que não sou eu que fez isso e aí você tenta falar com os caras as pessoas mas as pessoas estão tão orgulhosas de si tão hipertrofiadas da sua dignidade da sua inteligência que ela se torna um negócio que ela não consegue ver aquela beleza e você que entende um pouco daquela verdade e humildemente está falando cara isso aqui é verdade é isso aqui isso não funciona fica enfadonho entendeu você começa a ficar entediado é um sofrimento porque você não tem nem com quem conversar entendeu você falou do que a gente estava comentando de louvar a Deus essa coisa assim da perspectiva material da perspectiva orgulhosa isso nunca vai ser entendido isso nunca vai ser entendido porque o cara ele vai sempre ele vai achar que assim nossa aí cai no que o Nietzsche eu não acredito num Deus que quer ser louvado o tempo inteiro por quê? porque ele está colocando a medida dele na equação entendeu mas a medida dele pouco importa a medida divina é outra é completamente diferente porque é amor puro o louvor não é porque nossa não é pra Deus não é pra glória a gente é que precisa ele não fala assim ele não está falando nossa se você não gostar de mim se você não gostar de mim você vai ver o que eu vou fazer com você ou mal de mim muitas vezes ele até ele fala cara eu estou te dando um monte de ferramentas para você olhar que aqui o caminho é bom e o cara não olha o cara renega é muito engraçado porque é isso você fechou a tampa esquece cara e isso é um é um sintoma do orgulho o orgulho torna a sua inteligência impenetrável exato isso isso e que não se desenvolve não tem nada mais irritante do que um burro orgulhoso que é aquele cara que você o cara olha pra você que você sabe algo que você conhece profundamente você fala assim ah aí o cara olha e fala cara não ouve cara bicho com aquela soberba mas o eu já fiz isso eu fazia isso com os religiosos acho que todo mundo aqui no tempo de descrença o cara começava a falar isso isso quando ele botava a religião você fechava não ouvia mais nada podia não se converter mas pode ter uma sabedoria ali com menos faz dois mil anos que esse negócio que essa tradição está aqui se a gente contar os tempos do judaísmo o negócio está se desenvolvendo há bem mais tempo pô esse negócio trouxe uma civilização até um lugar fez ela crescer um monte de negócio alguma coisa que presta tem aí tem que ouvir e você é tão orgulhoso não serve vergonha é porque o seguinte o cara está lá tem dois mil anos tem sabedoria tem os monges tem os caras estudando tem papel aí você fala isso aí não vale nada e tal aí o que você vai procurar você vai procurar um texto que você não vai falar de um monte que mora ou de um sábio que mora no meio da caverna fedorento que anda de que nunca escreveu nada e que está lá em silêncio há dois mil anos você fala cara olha só essa sabedoria real está sendo passada mas a gente tem esse e eu acho que é interessante não sei se é o caso de todos mas você vê a força do cristianismo que o Neu olha hoje para a gente e fala pô vocês sempre foram cristãos né desde cara eu acho que todo mundo aqui combateu de conhecendo as histórias prévias todo mundo aqui combateu arduamente o cristianismo sim todos somos paulo na minha primeira eu não aceito na minha primeira confissão na minha primeira confissão na minha primeira confissão no passado eu falei olha eu falei coisas impronunciáveis contra o cristianismo eu também contra a igreja não todos nós somos paulo no pecado né não na santidade na santidade vocês não viram o Cristo e tiveram uma experiência profunda de conversão depois de matar uns caras mas é isso é engraçado que eu sempre comento todo mundo que me conhece do passado eu falo você religioso eu falo cara por incrível que pareça a minha conversão é muito mais racional do que propriamente mística sim eu nunca tive uma experiência embora se você olhar é justamente por isso que eu olho a minha vida como geral tem um monte de coisa mística não tem também mas a questão é a seguinte racionalmente olha o caminho cara da ordem natural não tem como explicar onde eu cheguei sim porque eu nunca que isso eu nunca me dediquei a isso agora a partir do momento que eu comecei a ter uma virada no olhar que as escamas caem que o Olavo foi praticamente determinante nisso pra mim e aí agradecer mudou cara a minha vida mudou totalmente totalmente de eixo impressionante é um negócio fora do a ordem natural não explica não explica e você vê que tem tem um orgulho inclusive nesse lance que o Arthur tava comentando não vou pegar lá um sábio que tá escondido na casa do chapéu sabe por que que esse negócio é tão apelativo porque ninguém tá falando foi você que achou fui eu que descobri eu descobri eu sou muito melhor que eles isso na cultura cara você ter aquela banda que só você conhece sua turminha você ter aquele livro que só você descobriu e que ninguém mais sabe eu mesmo eu faço isso aí o legal o gostoso pelo menos pra mim é você quando populariza um monte de gente fala comecei a ler o Campos de Carvalho por sua causa que maravilha não é que eu sou dono dele tem um monte de cara que lê antes de mim eu inclusive li por causa de um cara chamado Nelson de Oliveira que me apresentou não tenho nenhuma vergonha de falar isso mas isso é um tesão eu trouxe alguém que eu acho fundamental pra que as pessoas conheçam isso é gostoso mas essa coisa agora também pra gente refletir aqui que a gente tá descendo lenha pra não sermos orgulhosos a gente tá descendo lenha não, não eu digo vocês vão entender eu posso descer bem mais a gente vive não aqui não aqui agora a gente normalmente fala assim não porque a gente dá uma a gente sabe que a verdade está em Jesus Cristo no que a gente acredita a gente sabe senão a gente não acreditava mas que nem você falou também abrir os ouvidos pra algumas coisas que tem sabedorias que mesmo que não tenham a verdade inteira ali Bhagavad Gita eu tô falando assim porque a gente sempre sempre sacaneia as religiões orientais não sei o que porque realmente principalmente depois que ocidentalizou a galera virou uma zona mas a gente Triele olha só Triele está cedendo aos comentários dos nossos ouvintes do Youtube que de vez em quando vem um cara fala assim vocês batem muito não é só com não, não é é lá eu já vi a gente não tem nada contra o perenalista tem até a minha discussão não, não eu nem eu vou brigar aqui vou falar não, vamos falar então de algo que a gente até acredita Aristóteles ele não era cristão a gente acredita a gente imagina que aquele texto lá mas as ideias dele são persistentes quando a gente tá falando sabe por que me ligou essa não foi por causa do comentário eu vi também eu vi lá você apagando palco quando você falou quer dizer quando você você fala assim as pessoas antigamente falavam pra gente e aí botava a religião no meio você já cortava o fio você já não vê mais pra frente então assim de repente fala existe um monte de sabedorias por aí que não são necessariamente a verdade completa encarnada mas são sabedorias e a gente às vezes fecha os ouvidos e os olhos por orgulho basicamente é isso que eu quis dizer acho que agora foi um pouco mais claro é isso aí às vezes eu tenho até essa coisa você tá discutindo com alguém que você sabe que não sabe mas aí você fala porra será que alguma coisa de repente ele me ajuda é alguma coisa porque às vezes as perguntas quando o cara é honesto ou até quando ele dá dizer honesto a gente tá sempre aprendendo o problema é que às vezes a gente entra também nessa espiral de orgulho pra caramba não vou discutir aí vem uma pessoa pobre às vezes pedir dinheiro e começa a falar alguma coisa você nem quer saber então tá aqui o dinheiro esse é um exemplo do orgulho achar que o cara não pode achar que ele ganha nada exatamente então eu vejo assim vamos lá eu não tô sendo perenarista não eu sei mas eu separo não vem falar que eu sou macumbeiro de novo não eu separo no seguinte que é aquela história que a própria palavra disse a pessoa tem direito a falar e seguir a religião que ela quiser inclusive a gente porque o cristianismo defende teologicamente que as pessoas tenham outras religiões mesmo a gente sendo uma religião que ela é universalista porque ela quer propagar a verdade aos quatro cantos do mundo esse foi o nosso mandato é porque a gente não tem autoridade bíblica pra julgar os crimes contra Deus essa é uma realidade a gente tem autoridade bíblica pra julgar os crimes contra os homens os crimes contra Deus só Deus julga então é um crime contra Deus o oriental pode ficar chateado o espírita pode ficar chateado pode me criticar me xingar já estou acostumado mas assim a gente está cometendo um crime contra Deus então a gente também não pode chegar e dizer assim ah eu vou dar uma de humilde porque sacolé né Jesus eu pô eu preciso dar uma de humilde que não vou dar uma de orgulhoso não a gente está defendendo uma verdade entendeu então assim as pessoas podem ficar chateadas porque existe ainda a gente é contaminado pelo positivismo essa ideia de que religião é uma coisa e eu posso ser legal e tudo bem e que tem alguma sabedoria fora da religião e aí eu digo olha só não confunda a religião com a verdade de Deus não existe sabedoria fora de Deus isso não existe sabedoria fora de Deus e aí o que eu falo mas ele pode ter até o que a gente chama no protesto antigo da graça comum existe uma graça comum Deus permite que o ímpio o ateu ele seja bem sucedido entendeu inclusive tem salmos que falam isso salmos que o próprio o próprio Davi questiona mas como é que esse cara está se dando bem e Deus fala e o texto não quer dizer calma que você vai se feliz se dar mal e torça por isso não ele diz olha não cai nessa eu dei pra ele essa possibilidade eu autorizei mas isso não vai acabar bem se ele não vier para cá então a gente tem que defender uma verdade que ela é absoluta mesmo então as pessoas ficam chateadas estão tentando dizer assim cara eu gosto de vocês eu gosto do quinto mas vocês tem que aprender a admitir eu admito mas não vou dizer que ela é verdade mas isso eu não tô pelo amor de Deus tem dois exemplos bons um deles é um conselho bíblico ouvir de todos os mestres e ficar com que é bom muitas vezes por mais que a verdade esteja em sua completude exclusivamente dentro da igreja e acabou e aqui bom enfim entendimento diferente mas cuidado que a turma vai dar uma interpretação herética não é ouvir de todos os mestres ficar com o que é bom de cada um é entender que existe a verdade de Deus espalhada é uma primeira verdade é a mesma verdade só que tá no outro formato tá na graça comum o que eu quero dizer abre a porta pro secretismo o que eu quero dizer é dos orgulhosos que a gente conhece às vezes a gente é um pouco assim a gente é assim claro discussão e quantos quantos fariseus a gente não conhece né aqueles caras que falam assim não se você der um peido fora da bacia ali você já acabou não quero mais ouvir o que você tem a dizer não quero mais é isso que eu tô falando às vezes a gente tá nesse papel sem perceber então é só pra tomar cuidado porque o orgulho é é ardiloso é ardiloso eu sempre fico vou lá na missa lá aí não é a missa que tem o coral não é a missa que tem o órgão tem o violãozinho eu me pego eu falo cara quem sou eu pra vir aqui e falar não missa boa é missa com órgão não cara ouve ouve cara faça o seu papel você não precisa gostar também não é que você também tem que aceitar tudo que vem porque ah tudo é lindo não procura aquela que você mais se identifique enfim que você mais se sente bem sente bem não digo no rito assim que esteja dentro da liturgia mas também não vai não se acha a medida sabe o exemplo eu cara tô chegando agora sabe o exemplo que eu dou toda vez que acontece o violãozinho porque eu sou o craque disso começou o violãozinho eu já falo puta que pariu eu vou embora tudo bem mas aí o que eu falo eu falo caraca bicho eu tô vindo aqui não tô pagando nada tô usando a luz tô usando a água tô usando a energia o cara tá aí todo domingo a tal hora faça chuva faça sol seja aniversário da mãe dele seja não sei o que o cara tá aqui tocando violãozinho e eu tenho dia que vi com preguiça de vir pra missa porque tá chovendo entendeu então baixa a bola tem mais o dia que o corpo de Cristo levantar quando o violão começar a tocar e ir embora eu vou também mas até lá se ele tá ficando lá que sou eu né pra reclamar eu vou seguir a horda de hostes Jesus Cristo e até respondendo biblicamente uma questão teológica clássica aí que as pessoas falam ah mas a gente faz o bem e tal acho que não é o salmo 37 ou 62 mas tá nos salmos o salmo longo mas Deus ali dá uma instrução muito clara né sobre como você deve muito resumidamente ali apesar do salmo do salmo longo ele pá te dá uma como você deve encarar a vida ele fala três coisas primeiro acredite em Deus desde que eu tô no comando segundo faz o bem e aí tem uma terceira ordem que não é óbvia afasta-te aparta-te do mal o fato de fazer o bem é uma coisa apartar-te do mal é outra ah eu sou o cara legal veja o coração quentinho eu dou esmola eu faço cesta básica tá bom você tá fazendo o bem mas você se apartou do mal você se apartou das suas práticas malévolas entendeu você fez exame de consciência são duas coisas você pode ter ira você pode ainda ter práticas malévolas muito embora você tenha então essa distinção de fazer o bem não significa que você é bom faz o bem e aparta-te do mal entendeu e essas religiões às vezes nem sabem as pessoas nem sabem elas podem até estar praticando o bem sim mas não estão apartadas do mal entendeu é bem isso agora você criticava voltando voltando pro tema o orgulho pode ser capaz de transformar não é que ele pode ser ele transforma o maior bem que você fizer no mal porque você tá lá fazendo o bem você começou porra dei tanto desmola esse mês não sei o que daqui a pouco você começa a olhar pros outros de cima pra baixo você começa vem uma pessoa te pedindo ajuda a menor você porra ajudei tanta gente não sei o que você começa a negligenciar o cuidado pras pessoas e quando você for quando você vai ver mesmo o orgulho em si ele sendo um mal em si ele já afetando a sua alma você começa a ter males materiais por conta dessa pessoa por exemplo ah se ele não deu esmola também cara tudo entra dentro você vê como é ardiloso o orgulho o orgulho é ardiloso o cara às vezes o cara não tem condição a gente não tem ideia do que tá acontecendo na vida da pessoa às vezes ela realmente tá nessa espiral ela nem percebe não é à toa que Lúcifer porque cada pecado capital tem um demôniozinho o mamão da luxúria qual é o do orgulho? o do orgulho é o Lúcifer a própria Lúcifer porque ele é o orgulhoso morno que ele chegou pra Deus e falou Deus olha o que você fez ali tudo errado vou fazer melhor deixa eu sentar nessa cadeira aí a sua ideia foi ótima deixa eu melhorar você vai dar o plano pra essas criaturas e não pra mim que sou melhor que elas que sou muito melhor que elas sai da cadeirinha aí baixa a bola quem você pensa que é? Deus? eu sou tchau a gente é tão desgraçado que se a gente fosse deixando levar quase faz sentido imagina que tu é um anjo tu é um anjo anjo pô anjo é um bicho né legal aí tu olha pô um bicho que morre não sei quantos anos que tem cocô na barriga cagando um buraco sabe pô que você deixa um mata o outro que cacete que esse bicho aí mano é só uma confiança é só com extrema humildade olhando pra Deus e falando Deus sabe o que faz que você consegue porque com a nossa própria racionalidade que por conta do pecador é orgulhosa volta volta a se tá a palavra de Deus mesmo se é o primeiro a Pedro e o segundo a Pedro mas ele fala os anjos olha com espanto o plano da salvação senhor você vai morrer por essa galera aqui isso tá rolando mas pela humildade eles aceitam 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 mas eles olham com espanto tem certeza aí patrão realmente a gente olha muito pra Deus mas se você parar pra pensar o seguinte qual é o amor mais perfeito que pode existir é o amor do pai pro filho e do filho pro pai inclusive gera o espírito santo imagina o seguinte imagina que Deus olhou pra uma mulher e falou vou criar essa mulher aqui e ela vai ter um amor ao filho semelhante ao meu por quê? porque ela vai amar o filho como filho isso já é um absurdo então assim se Deus consegue ser o meu desse jeito como é que você vai conceber eu vou dar essa criatura as mesmas propriedades que eu tenho que eu sinto lógico ele não vai se sentir divinamente como é mas ele vai experimentar experimentar esse tipo o que eu sinto mas o orgulho é o que você falou ele de todos os pecados também eu acho que ele é o mais sorrateiro que chega assim quando você vê a gente tem que sempre estar ligado sempre é o que já se toma de modo natural porque sempre que a sua vida começa a melhorar ou sempre que você faz uma coisa um pouco mais legal cara ele é indelével você não sente como um mal que nem a gula você comeu pra caramba cara logo você já fala putz exagerei você quer se mostrar superior e é o contrário ele te deixa se sentir um pouco bem você fala olha exato exato é o contrário aí o negócio vai ele é tão dentro ali que por exemplo a Bíblia fala que pra você que a mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz o que ele tá dizendo é o seguinte cara até mesmo quando você faz o bem e não conta pra ninguém tem esse orgulho danado do bem que você fez você já tá pecando já tá tendo a recompensa olha o negócio legal eu dei 100 pratas pro mendigo ninguém viu mas eu dei mas eu dei ninguém viu ninguém viu mas você tá entendeu não é o ego trip danado é o ego trip exatamente agora como escritor que eu gosto de fingir que sou quando a gente tem por exemplo você tem pessoas ao seu redor você fica orgulhoso delas que outra palavra a gente pode usar é quando você olha o seu filho fazendo uma coisa boa porra que coisa ali eu acho que você nem mira nele né você tem admiração é mas admiração não preenche não preenche poxa eu fiquei muito contente muito alegre muito feliz eu sei qual é o problema daí porque você fica orgulhoso pelo seu filho porque você fala bom eu aqui ensinei esse cara não mas e por um amigo por uma pessoa ou por alguém um atleta é porque orgulho pra gente é porque a gente orgulho brasileiro então a gente já tá tão contaminado dessa questão do orgulho como valor que a gente perdeu o sentido substancial das outras questões tanto que a gente fala cara eu quero ser grato pro meu filho eu quero ter cara é me enche de alegria me compraz não é compraz não é compraz não é compraz então assim ele me preenche de felicidade regogijo é não mas preenche ninguém consegue você acha que a gente tem que recolocar o orgulho no lugar dele no lugar dele a palavra inclusive a acepção da palavra você preenche o seu pai de alegria sabe você me dá alegria que alegria ver aquele cara fazer o que ele faz é admirável uma das coisas que eu notei aqui porque essa coisa do orgulho da pátria o orgulho é ruim mas não porque você não deva amar o seu país amar o seu povo amar a sua terra então você conseguir diferenciar o orgulho de ser brasileiro com amor ao seu país inclusive deve ter um monte de moleque mais ancabe que é o orgulho do meu pai eu nasci aqui nesse negócio você está reclamando que você nasceu nessa terra usando uma língua que foi cultivada nessa terra sem essa conjuntura você não poderia sequer reclamar dela então você está vivendo aqui então cara se manda você tem infraestrutura tudo que dada justamente dentro dessa localidade você sabe porque Deus te colocou aqui esse é o principal eu acho muito legal eu acho muito legal aquela coisa que o Pedro Augusto falou você nasceu no lugar na hora e no dia no momento na época mais propício para você nascer não é para a sua salvação é o arco da providência então Deus te colocou ali então cara se vira porque alguma coisa você tem que fazer ali você não era bom para nascer nos anos 50 nos anos 40 e nem para o futuro já era aqui então as tias as tias é protestante que a gente fala elas reagem a essa essa maneira que você perguntou de uma forma muito eu entendo que realmente muito cristã na sua essência você vir e fala assim conseguiu emprego o que acontece com a turma secular ou até a gente falar caraca mano você é o cara conseguiu emprego mãe glória a Deus a tia fala graças a Deus foi Deus não foi você aí mãe cara aquele negócio passou doença glória a Deus o médico resolveu graças a Deus então a gente quando não pode sentir o orgulho de jogar aquele negócio para você ele tem que primeiro dar e é isso de graças sempre em todo lugar em todo lugar a Deus porque tudo de bom que acontece vem dele então a gente olha o nosso filho o que a gente qual é o nosso problema a gente olha o nosso filho contaminado pelo próprio pecado os médicos dele vieram graças ao meu DNA e o que deu errado veio da mãe mas isso também isso é verdade isso é óbvio se a biológica Darwin comprovou e tal afinal a piada é ser ótima mas eu vou parar por aqui inclusive o tamanho é da mãe é muito orgulhoso desse programa muitas vezes o cara inclusive ele começa a entrar nessa quando o cara começa a sentir o orgulho de si não isso aqui eu fiz porque eu fiz isso aqui porque eu sou o pica não sei o que lá e tal e ele começa a se inflar quando começa a dar bosta a dor que esse sujeito vai sentir porque se tudo que ele fez é mérito único exclusivo dele quando dá o primeiro problema meu amigo o peso que ele vai ter que carregar é tudo dele psicologicamente mais ou menos aí a sociedade moderna já conseguiu botar a culpa no outro mas isso são os que se consideram perseguidos tem um malvadinho que oprime o problema é o cara que realmente é o que acha que é o cara que tá lá na frente que é o super empresário e ele não sabe suportar aquele momento a quantidade de pessoas você vê um caso muito comum na elite por exemplo financeira o cara cresce profissionalmente aí ele casa e ele começa a dar um padrão de vida excepcional pra família você tem milhares de casos como esse e de repente o cara quebra o cara quebra e a família é absolutamente materialista ela não consegue reduzir o padrão de vida continua gastando o cara vai se endividando o cara não vê a solução acha que não tem mais capacidade de resolver ele nunca teve qual a solução que esse cara faz ele tira a vida entendeu então você vê a quantidade de pessoas que ao quebrar ele começa a achar que não tem outra solução e acaba tirando a vida é um cara que acha que não tem dúvida é esse peso aí é esse peso entendeu eu fico preocupado com meus filhos também porque eu como gênio que sou por isso que eu não fiz e tem essa cobrança mas eu sou humilde bom é isso e tem essa cobrança que é uma cobrança falsa e porque ela é tão penosa porque ela volta aquele ponto de tirar desde a equação porque ela fala assim bom, sua pai conseguiu tudo isso então não te falta nada nada você teve tudo tudo, tudo então você vai muito mais longe mas assim, cara, olha só ele fez meu pai chegar nesse lugar não foi em todas essas coisas foi justamente a falta dela foi a falta dela então foi Deus que levou e ele pode não querer agora a tua vez segura e fica aí você tem um outro papel que não é gerir ou fazer você tem uma outra coisa a fazer mas o problema do filho dos milionários que eles vão aprendendo que não é só deles é que uma vida de prazer nunca será uma vida de realizações então ele sente falta da realização porque ele é incapaz de construir alguma coisa então ele sente o vazio existencial ferrado mas aí isso é uma boa você falou uma palavra importante realização a diferença de quando você realiza uma coisa eu já tive essas duas coisas porque eu era ateu e fiz coisas e achava que era eu que tinha feito e depois me converti e faço coisas e eu sei o que que é a relação que eu tinha com as coisas feitas antes e depois quando você acha que é você você sente primeiro um apego ao que passou porque você fala se eu construir isso o próximo tem que ser melhor porque depende de mim e se eu fizer uma coisa pior é porque eu não alguma coisa aconteceu que eu fiz de errado e não sei o que e a sensação de realização por mais contraditório que pareça de quando você acha que é você e a sensação de realização quando você fez uma coisa e você sabe que não é você é maior é engraçado porque o orgulho te deixa é isso que é o contraditório o orgulho te deixa menos realizado porque você fala tudo eu tudo eu deveria até a mesma lógica você deveria se sentir mais realizado é uma questão é muito simples porque antes você estava fazendo por você sem nada depois você está porque você participa do amor de Deus tem um amor aí envolvido que não tinha antes da mesma forma que às vezes rola uma insegurança por exemplo você está lá está escrevendo enfim e você joga aquilo e fala pô eu preciso que alguém veja se isso aqui está bom porque eu preciso saber se eu estou à altura dos dons que Deus me deu porque senão eu estou negligenciando alguma coisa eu preciso trabalhar em cima daquilo é isso que foi dado para mim entendeu e aí você tem acaba ficando nessa angústia também um pouquinho ô Carlão eu vou te contar uma história aqui que talvez seja pessoal e a gente vivenciou isso nós vencemos isso eu venci de forma mais intensa mas até provérbios fala isso prepara seu cavalo para a batalha mas a vitória vem do Senhor as pessoas tem que começar a entender que você pode se realizar na derrota porque isso não é óbvio as pessoas acham uma vida de realização uma vida então de conquistas e de vitórias ou de vitórias opa alto lá é uma vida de dever cumprido mesmo que você perca porque você pode ter perdido para o mundo mas você ganhou de uma outra maneira e eu te conto essa história porque todo mundo sabe se você não sabe é porque você não nos acompanhou o suficiente mas eu fui candidato para deputado general foi machado é deputado e eu me lembro que no sábado que teve uma chuva ficou uma última semana um frio grande em São Paulo etc no sábado eu resolvi não fazer a campanha porque não podia mesmo eu resolvi seguir a lei a galera não né e eu fiquei em casa eu estava falando com o nosso produtor e ele falou e aí cara como é que você está fazendo uma paz absolutamente tranquila e foi é um desafio muito grande que a gente você sabe a gente acordava cedo cara foi um trampo mas a gente cara fez o que tinha que ser feito visitou as comunidades falou falou a verdade a gente viu que alcançou alcançava algumas pessoas e aquelas pessoas se viam transformadas e acordavam para aquela realidade cara eu estava em uma paz absoluta e eu falei assim eu falava para a turma falava para o nosso produtor eu falei cara eu estou em uma paz que eu tenho certeza que nós fizemos aquilo que Deus determinou entendeu que ele queria que a gente fizesse porque é aquela história que a gente já falou quando a obra de Deus não é que você vai ter prazer felicidade você vai ter paz Deus disse na Bíblia eu vos deixo a paz eu vos deixo a minha paz não a sua então eu vou te dar uma paz que você nunca experimentou cara ai Deus chegou no mínimo a gente perdeu e aí cara como é que você está sentindo em paz eu dormi cara o sonho não sei nem porque de cansaço pelo contrário né e isso não aconteceu com todo mundo na nossa volta a gente falou pô cara foi decepcionado esperava mais de Deus esperava mais esperava mais mas eu dormi em paz dormi em paz e eu disse assim cara nós nós realizamos nós fizemos aquilo que tinha que ser feito nós cumprimos o dom e o nosso papel ali foi entrar e perder Deus queria que nós entrássemos e não ganhássemos nós não ganhássemos a eleição mas nós fizemos aquilo que Deus mandou entendeu? você não corrompeu a tua só pra caber e pra ter prazer então o que o filho do mineral às vezes não entende o que a sociedade não entende e aí ele fica orgulhoso é que pra ele ter realização ele tem que ter prazer e assim cara eu não quero fazer apologia à derrota aos derrotados ao luz é nada disso porque nós fomos vitoriosos Paulo diz é quando eu estou fraco que eu estou forte é é assim peraí cara nós fizemos o que Deus mandou isso é é uma vida de propósito isso é uma vida de realização se para o mundo nós vamos ganhar não vamos perder vai ter prazer não vai ter prazer pouco importa são os martes né cara o martes quando fez o que tinha que fazer ó vou te tirar da sua cabeça e o cara agradecendo o Paulo lá morrendo decapitado falou assim obrigado é outro exemplo por exemplo o cara está lá trabalhando em uma empresa a empresa é toda corrupta ele não todo mundo cresce ele não ele fica pra trás cara ele não vai dar uma condição boa pros filhos a coisa vai ser dura os outros estão lá bombando os filhos até vão olhar pra ele e falar com uma certa com uma certa porque o mundo é maravilhoso material não vai entender o que esse cara está fazendo agora no fim da jornada quem é que foi o vencedor e para pra pensar o seguinte imagina você vivendo uma vida toda de corrupção de desgraça não sei o que fazendo besteira você está no leito de morte com todos aqueles bens materiais que você acumulou agora eles não servem pra nada porque você está no leito de morte imagina a angústia tirando da perspectiva a eternidade mesmo mesmo que você tire porque ele só está olhando pra isso eu nem acho que é isso eu acho que quando o cara está ali no leito de morte ele começa a ter como o espírito é eterno a gente sabe isso é uma realidade ele começa a ter o período dessa transição tanto que muita gente você vê por exemplo você não viu nunca um animal gritando não quero morrer o leão ele ele morre está de boa o ser humano ele se apega à vida porque ele começa a ter a percepção de que há algo maior que está chegando qual é a maior vergonha que você vai encarar não é essa eu não acho que esse seja o dilema verdadeiro do cara esse não é o dilema verdadeiro que o cara chega e fala assim pô por que eu fiz tudo isso ele vai dizer dane-se eu tive uma vida boa cara acabou ele vai ao máximo se desesperar porque ele vai ter mais um pouco tomou de um vinho ele começa a perceber que esses atos que estão no oculto irão aparecer irão ser mostrados irão que é o que Deus fala cara toda a tua história vai ser mostrada atos bons e atos ruins até as conversas do whatsapp até as conversas do whatsapp as nossas é você já viu as nossas são boas você já viu quando o cara fala pô passou um filme da minha vida inteira sim sim cara olha só aquele ato que você corrompeu aquele ato que você cara fez uma luxura sexual que você mentiu num motelzinho com a com a porra lá a Ronaldinho com a não sei quem ou com a secretária com não sei quem aquele ato que você acha que o seu bem que você foi um malandrão ele vai passar na tela do cinema entendeu e esse é o desespero do cara porque essa é a maior vergonha que a gente tem quando os nossos atos mais secretos aparecem e esse é o grande julgamento o julgamento de Deus não é um cara que vai dizer atenção ele vai dizer cara você quer ser julgado tanto que a gente fala que tem uma frase que é perfeita que fala assim todos os caminhos levam a Deus é verdade todos os caminhos levam a Deus mas só um leva ao pai o que você fizer você será levado a Deus só que um vai dizer um vai te olhar como o pai e dizer ó o sangue já te lavou companheiro você está perdoado não quer dizer que você não será as suas obras não serão vistas mas você está perdoado tem um indício disso aí que o sujeito não precisa nem quase morrer para perceber eu convido as pessoas aí que são meio céticas faz um experimento pega aquele pecarinho seu ali o mais obscuro aquela coisa que você mais esconde chega perto de uma pessoa enquanto você estiver falando com ela pensa no pecado não fala pensa ele vai sentir uma vergonha vai sentir uma vergonha o cara não sabe por que você está com vergonha desse negócio alguém sabe ninguém está sabendo quem será parece que tem alguém sabendo você vê a reação por exemplo de um cônjuge ou de alguém quando você pega o celular dele e descobre uma coisa que era oculta o ponto dele o desespero não é a consequência de você ir embora não é a consequência de você ir embora é vergonha é vergonha da exposição do ato que ele fez ele está desesperado com ele mesmo não expõe não me fala aí você fala cara que conversa é essa com essa pessoa quem é esse cara quem é essa mulher quer dizer você fez isso que foto é essa aquele ato te leva ao desespero aquele ato te leva ao desespero aí a pessoa fala vai embora você fala tá bom terminou vai embora eu me separo porque ele quer se ver livre logo porque ele não quer continuar passando pela vergonha ele já antecipa então vamos separar é já antecipa vai eu fiz merda mesmo vamos separar porque ele não quer sofrer ele quer enterrar isso é um ato de orgulho me dá a minha conta eu vou embora exato mas olha tem um interessante também justamente o seguinte o Joel uma vez a gente estava conversando o Joel Gracioso falou o seguinte existe o negócio do dom do arrependimento que é aquilo que se você pedir muito você consegue você alcança por exemplo cara quem nunca falando assim vivia a vida inteira dentro desse universo então o pecado da luxúria todos esses me achar esperto tudo mais aqui não tem ninguém aqui agora a graça e pô o que a gente tem que dar muita graça e agradecer é poder em vida ainda olhar pra isso e falar isso é grande merda merda é tem que se arrepender em vida disso e é o que você falou é escama que sai do olho eu tive uma oportunidade antes da minha antes da minha conversão bem antes dessa aí óbvio a gente já fez muita besteira com uma menina que era gente boa e tal a gente fez todas as besteiras do mundo e eu tive a oportunidade de reencontrá-la e tive essa oportunidade de dizer cara me desculpe eu errei cara você não tem noção como você é libertador é porque você fala cara eu errei mesmo você começa a olhar praquilo e falar cara isso aqui realmente não é bom entendeu então eu não sou esperta leão você tem vergonha então eu acho que no fundo um pouco desse desespero das pessoas é que a sua vergonha seja exposta entendeu o cristianismo é uma espécie de jogo do contrário tipo ah se você quer riqueza vai ser pobre se você quer morrer pra viver você tem que morrer pra ser feliz tem que ter cruz pô bicho aí quando você tem o orgulho que você fala fui eu que fiz tudo você se sente um falso foi Deus e quando você fala não fui eu você se sente bem pra caramba e fala caramba que legal não fui eu é tudo o que que a gente foi inventar não o que que a gente foi inventar de entrar nessa nessa maluquice é o pecado ele vai invertendo em todas as coisas é completamente maluquice é cara termina naquilo que o Coisa falou eu vos deixo a minha paz é isso só que tem paz você faz tudo ao contrário mas tem paz amo seu inimigo porra eu quero matar o caramba tava falando de você e veio na minha cabeça uma vez eu e o Daniel pegando o metrô lembra? aquela fase sem um tostão a panela praticamente indo pro chão eu falei pro Daniel a gente no metrô eu falei eu não sei você mas eu tô tranquilo cara eu também eu não sei explicar mas eu tô tranquilo e a gente tava meio recém convertido ainda nem tinha feito a primeira comunhão e nada foi acho que 2021 eu e o Daniel imagina quantas conversas a gente não tem nessa época meu sócio há 20 anos mas foi muito impressionante eu acompanhei a gente comeu o salgouço junto conversar então isso eu queria até lembrar dessa história porque logo que eu te conheci logo não mas um pouquinho depois de te conhecer a gente ficou mais amigo e tal e uma das a gente chegou em umas conversas eu tava numa bad total tinha me separado filhos aquelas coisas todas e aí eu falava pro Arthur eu falava cara não sei eu sei mas porra por que que Deus quis isso eu fiz tudo certo olha só eu não fui mal tem meus pecadinhos ali mas eu não fiz mal pra ninguém tentei fazer tudo certo mesmo quando eu fazia os pecados eu não sabia eu não queria eu não queria ser mal nunca quis ser mal por que que Deus aí você me falou de Jó né você me deu aquela que Deus olha pra ele e fala assim cara onde é que você tava quando eu fiz o mundo onde é que você tava quando eu criei os oceanos onde é que você tava então baixa a bola então essa lição de humildade que é o oposto de orgulho você foi esse dia pra mim foi esse dia foi é foi você foi Deus é você não foi você foi o patrão você é o cara não esse dia bateu assim pesado porque eu falei cara sabe quando é você sente aquela alegria até de falar cara é mesmo né eu me lembro de a gente acompanhar o nosso porque os nossos queridos telespectadores acham que a gente é abastado né porque a gente faz bons programas eu acho então os caras são abastados não sabem o quantidade de sal grosso que a gente come aqui como a gente realmente acredita na mensagem que a gente manda porque é uma luta diária e a gente já passou sufoco demais e a gente acreditou na alegria e na tristeza não foi nem nessa conversa me lembro a gente comendo no início do sal grosso quando o sal grosso estava chegando uma conversa que a gente teve no Starbucks perto da igreja lá da igreja do Itaína na igreja do Batista que é aquela que a gente sentou se abriu a planilha falou vamos começar a falar aqui sobre sobre panela senso comum e a gente cara dali era o início do nosso deserto pô teve muito sal grosso teve pandemia cara e a gente olha e fala assim cara como é que a gente vai resolver esses problemas como é que a gente vai continuar mandando a mensagem e Deus veio provendo provendo na medida certa entendeu e é isso e a gente está aqui conversando e eu tenho eu ia falar que eu tenho orgulho eu gosto do nosso trabalho graças a Deus graças a Deus e apesar de parecer orgulhoso isso que a gente fala pô a gente está aqui conversa porque as pessoas não querem saber porque a gente conversa mas é não é a gente falando assim muitas vezes eu ouço até me surpreendo com pô esse insight não sei o que não é a gente não é a gente é o Espírito Santo de Deus eu não tenho dúvida a gente é mas a gente precisa fazer nosso papel nosso trabalho também tem que estudar tem que se atualizar e tem uma crescer em graça não sento aqui o Espírito Santo de Deus o influxo da graça não é assim não pelo menos pra mim não vem não vou levar outra bronca mas não é a sessão espírita que a gente recebe a gente cresce testemunial crescemos em graça o conhecimento de Deus a gente chega e estuda lê e se identifica e pede a Deus oração oração às vezes tem dia que você não tá com vontade de orar você quer fazer outra coisa você quer ir dormir você quer ir assistir uma parada você quer um negócio e você sente e olha aquele negócio faz efeito mesmo que você não tenha uma sensação na hora depois você olha pra trás e fala rapaz aquela oração que eu fiz ali foi responsável aquilo ter acontecido você consegue enxergar e a perspectiva do cristão porque muitas vezes pode parecer altamente abstrato uma coisa muito estranha pra quem tá de fora é a seguinte a consciência da graça contra o orgulho é o seguinte imagina que você tá trabalhando pra caramba você quer comprar um negócio aí você trabalha 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 junta o dinheiro come menos no mês vai andando pros lugares ao invés de pegar o transporte no outro e não sei o que você junta o dinheiro e você compra o negócio e você fala porra eu comprei da hora legal né tô feliz consegui passa três três dias ali você você se acostuma com aquilo a diferença que a perspectiva do cristão é a seguinte você tá fazendo várias coisas às vezes você tá fazendo uma cagada às vezes você tá fazendo abeceira e de repente alguém te dá um presente você cuspiu na cara do sujeito ele te deu um negócio você fica surpreso você fala caramba eu não mereço isso aqui é na verdade eu merecia levar um tapa na cara o Lucas eu te digo o seguinte você falou de oração várias vezes começando a oração com Deus sem vontade às vezes com vontade mas ele virá e fala assim senhor isso aqui isso aqui eu vou aguentar isso aqui eu não vou aguentar por favor não ah lá Cristo né se for possível afaste-me esse cálice aí o que que acontecia aquilo ali ela falou assim não Deus não me ouviu e eu aguentei então na verdade o que aconteceu não fui eu que aguentei ele falou já que você não vai aguentar eu vou te mostrar quem é que manda na parada e eu vou resolver e você vai aguentar porque você vai saber que eu tô do teu lado cara que papo é esse que eu não vou aguentar você vai aguentar porque eu tô aqui e eu aguentei não porque eu aguentei ele é porque eu tava lá então a oração às vezes assim sim ela foi muitas vezes na direção que eu pedi graças a Deus e também graças a Deus muitas vezes não foi não foi inclusive durante aquele tempo inclusive foi o tempo da campanha né teve uma época que pô trabalho pra cacete aquele monte de coisa e eu não aguentava mais olhar pra cara do Arthur no monitor fazendo aquela pose assim tá ajudando aqui ali não sei o que e chegou um momento que eu falei pô tô conseguindo fazer as paradas tá andando legal pô sou bom mesmo cara eu acho que a gente alcançou quem tinha que alcançar aí tá bom não no dia seguinte que eu comecei a me sentir muito orgulhoso do que eu tava fazendo no dia seguinte não foi assim passou uma semana no dia seguinte eu acordei me sentindo muito mal é assim completamente desanimado sem vontade uma tristeza eu não sabia de onde vinha aquele diabo daquela tristeza e eu tava indo na missa todo dia não sei o que eu chegava na missa olhava pra uma imagem de santo vinha os piores pensamentos na minha cabeça o que que tá acontecendo por que que isso tá rolando agora não faz o menor sentido depois eu me dei conta eu falei pô aquela força não era minha não era minha e se Deus sai do jogo João é isso que eu ia falar foi confissões confissional confissional pra caramba pra você me lembrar do confissões eu ia contar uma história que pra você ver a gente vai dar uma conversão porque os caras olham pra gente e acham que até porque você vê que Deus cara tem que ser assumiu pra caramba olha só eu olha como é cara eu fui criado em família católica eu dei no Santo Agostinho cara o que eu falei mal do colégio falava mal do Santo Agostinho falava mal da igreja falava tudo aí cara conto cristianismo cara fui ler o Oxo quando eu falo do orientalismo não é porque eu falo ai passou berba não eu passei por isso eu fiz meditação entendeu eu passei também conheço bem e cara eu tinha minha vergonha de contar isso até que o dia que eu vi o Felipe Neri o professor Felipe Neri que é um tremendo eu falo assim cara esse cara nasceu esse cara é o cristão perfeito um dia ele me contou numa live pô também passei pela meditação que absurdo igual a mim achei que ele era um pouco mais especial então eu conheci essas religiões orientais eu estudei o Oxo o Madame Brabati todo esse negócio e fui salvo cara sai um dia sai sai mas enfim aí anos depois eu criticando a igreja falando mal pra todo mundo pros meus amigos pra minha família e tal aí um dia me converti cara entro e falei assim cara tinha na livraria obviamente nessa hora você não se lembra né e aí eu não gosto igual pela Amazon mas eu gosto de comparar ele varia pros motivos que a gente já falou aqui não nos programas e outros então assistam que você vai entender aí cara entrei aí eu falei assim cara você tem o Confissões do Sam aí eu olhei e falei é o senhor ganhou mesmo estudei falei nunca mais falei mal do cara e tô anos depois comprando e vendo a maravilha que é a maravilha que é muito bem bom quebrou o meu orgulho com sem orgulho mas com felicidade graças a Deus graças a Deus chegamos a mais um final o que que vocês acham pra finalizar que é o antídoto pro orgulho a humildade exercitar humildade exercitar mesmo se coloca se coloca em situação de de exercer essa humildade se humilha um pouquinho se for necessário né também tem que tomar cuidado pra não se humilhar ah eu tô com orgulho de humilhar né mas é se coloca na situação é o cara eu sou o cara mais humilde do mundo a própria missa quando você tá na missa ali é um um pouco do trabalho de se humilhar falar cara eu pequei eu fiz todas as merdas sou eu todas as coisas boas não é você isso é um acho que ajuda ah irmão eu acho que é a profunda o entendimento e não é entendimento só aceitação estilo de vida de dependência de Deus essa é a forma que você encarar eu dependo em tudo de Deus tudo pra respirar pra acordar pra ir ao banheiro pra comer aí você vai não vai sentir orgulho você vai entender que tudo é de Deus e a única forma de ter isso eu acho que é ter o temor pra Deus não é esse temor que é mal interpretado biblicamente do medo ai ele é mal valdão é o temor de levar Deus a sério quando ele fala que uma coisa pecada é pecado temor de perder Deus é isso Deus tá falando uma coisa que é séria não brinca não tá ali de pegadinha no malandro não é entendeu ame os seus inimigos ame os seus inimigos mas só se eles for legais leva a sério não mas eu mesmo você fala assim você fala assim cara amar os inimigos ai de repente você vir e fala assim cara que é extremamente realmente libertador você vir no seu íntimo cara e fala pra Deus não consigo eu não consigo eu odeio o cara você tá botando o seu ar né então você e aí realmente acontece aquilo que Deus fala na Bíblia o teu fardo o fardo fica leve cara eu sei que você odeia o cara eu tô dizendo que o certo é você amar os seus inimigos mas também não precisa chegar e dar você não é meu inimigo pô eu te amo pensando assim tô fazendo só porque Deus mandou porque ele quer que você ame verdadeiramente então é melhor você diga pra ele eu não consigo eu não consigo cara é isso mesmo então o temor a Deus é isso levar a Deus a sério as coisas que ele fala que são pecado são pecado e você não é dizer assim bom eu sei que eu não vou conversar com ele hoje não porque essa eu não consigo essa matéria eu sou ruim entendeu amar meus inimigos eu vou dizer cara eu tenho ódio meus inimigos eu tenho ódio quando o cara então leva a sério e aí você vai deixar de ser orgulhoso porque vai criar a dependência real de Deus é isso aí e eu já vou levar tudo isso que vocês falaram obviamente eu concordo e até pro cara que não acredita em Deus o orgulho vai te derrubar certamente mesmo que você não acredite pelos motivos que a gente falou no programa aqui então assim olha olha bem pra si e fala assim eu não mereço o que eu tenho eu dependo mesmo que não seja de Deus mas de toda a minha história de todas as pessoas que né porque aqui a gente é como é que se diz democrático a gente fala com ateus também se você estiver assistindo então mas venha pro a gente é misericordioso democrático não sou não na última das hipóteses você depende de um macaco é dependeu de um é na pior das hipóteses mas é isso aí muito obrigado pela companhia foi ótimo até o próximo quinto alimento até depois e um grande abraço fui fui falou wow